Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do SEMA, nosso quarto episódio, e que possui a seguinte temática, reatores UASB no tratamento de esgotos sanitários. Será um episódio bem especial, que contará também com a disponibilização do vídeo audiovisual nas redes sociais do INCT e em Eds Sustentáveis, uma parceria firmada entre o SEMA, o nosso laboratório, e o INCT para essa divulgação científica. Mais especial ainda, por contar com a participação do professor Carlos Genicharo, professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, e coordenador do INCT em Eds Sustentáveis. Professor, tem palavras para descrever a minha felicidade, poder contar com a sua participação nesse novo projeto do nosso laboratório, do SEMA. Te agradeço imensamente, e o espaço é seu agora para a sua apresentação para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Boa noite, Renato. O prazer é todo meu. A gente também te segue no INCT, você vem fazendo um belo trabalho. Bom, o Renato já me apresentou, Carlos Genicharo, professor titular aposentado. E, bom, eu formei em Engenharia Sanitária, Engenharia Civil, Especialização em Engenharia Sanitária, isso lá no final dos anos 70, depois fiz um mestrado ainda em Engenharia Sanitária, e isso meados da década de 80, quando, até esse momento, eu trabalhava em empresas de consultoria, projetos, de sistemas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário. E, em 86, eu resolvi dar uma mudada, uma guinada na minha carreira, e eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, consegui uma bolsa e fui fazer o doutorado na Inglaterra, em Newcastle. Fiquei lá, 86 a 90, e, naquela oportunidade, eu fui para estudar exatamente esses reatores anaeróbicos de fluxo ascendente, manto de lodo, nos reatores WASB ou UASB, daqui a pouco a gente vai diminuir o nome, e com interesse grande no tratamento de efluentes com baixa concentração de matéria orgânica, porque, até então, a utilização principal desses reatores era para efluentes industriais. Então, eu fui com esse objetivo de estudar um pouco a viabilidade, ou aprofundar esse estudo da viabilidade para efluentes com baixa concentração de matéria orgânica, exatamente buscando essa aplicação para o esgoto sanitário. Eu retornei, no final dos anos, em 1990, em 91, eu fiz um concurso para o UFMG, aí que eu entrei, de fato, para a universidade. E aí, desde então, eu venho me dedicando a ensino, pesquisa, extensão. Como essa é uma área bem desafiadora, essa área de tratamento de esgoto, de modo geral, mais especificamente, tratamento anaeróbico, eu também venho tendo a oportunidade de trabalhar com consultorias, que a universidade permite também que a gente faça isso. Em 2014, a gente submeteu um projeto de criação deste Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações sustentáveis e tratamento de esgoto, INCT Sustentáveis. Então, esse projeto foi aprovado, é um projeto em rede. Eu convido quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, a acessar a página do INCT Sustentáveis, é ets-sustentáveis.org, e temos o Instagram também, Facebook. O Instagram tem tido bastantes seguidores, somos mais de 6 mil hoje, para um INCT isso é bastante coisa. Então, é ets-sustentáveis, arroba ets-sustentáveis, com dois S. E lá tem também vídeos, tem várias coisas interessantes, que a gente convida as pessoas para participarem com a gente lá também. Bom, acho que rapidamente é isso. E, bom, eu venho trabalhando nessa área de tratamento anaeróbico de esgoto desde exatamente do doutorado, de 1986 para frente. E aí a gente acabou aprendendo bastante. Então, eu estou aqui hoje para ver se eu consigo responder as suas perguntas. Vou tentar. Nossa, vai ser um grande aprendizado para mim, com certeza para todos os ouvintes. Professor, esse laboratório, o SEMA, ele fica localizado no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Minópolis, que é a Baixada Fluminense, uma região do Rio de Janeiro que apresenta diversos problemas, uma população bastante carente em diversos segmentos, desde financeiro, políticas públicas voltadas lá para aquela região, saneamento básico, etc. E aí, dentro do nosso grupo de professores lá do Instituto Federal, surgiu uma campanha solidária para arrecadar essas básicas para famílias de alunos terceirizados e membros de uma cooperativa de reciclagem. A gente, professores, pesquisadores, além de levar a missão, ter uma missão de levar o conhecimento científico, a gente também tem uma função, ainda mais nos tempos de hoje, dessa pandemia que a gente está vivendo, infelizmente, que é ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E eu fiquei sabendo que o senhor também, através de uma parceria entre o INCT e a Teto, vem divulgando, desenvolvendo um trabalho social bem interessante. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora, de início, antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre os reatores WASB, falasse um pouco a respeito desse projeto. Como podemos participar, ajudar, compartilhar? O que a gente poderia estar fazendo para poder contribuir para esse projeto tão legal e tão importante nos dias de hoje? Renato, obrigado pela oportunidade. Essa ONG, ela chama Teto, Teto de Telhado mesmo, de Abrigo. Então, ela tem origem no Chile, por ocasião de terremotos que ocorreram, várias pessoas desabrigadas. Então, é uma iniciativa de religiosos franciscanos, que resolveram criar essa instituição com essa função social de buscar construir casas simples, mas uma residência digna, em regime de mutirão. Então, são pessoas voluntárias, que nos finais de semana sobem o morro e ali já tem uns projetos padrões em madeira. Então, é tudo padronizado em módulos. E isso é feito com pessoas voluntárias e com as pessoas locais também que participam. Então, tem que ter o envolvimento das pessoas locais. E com a pandemia, essas atividades se interromperam, mas as dificuldades continuam. Continuam por conta de questão de trabalho, de fome, condições de saneamento precárias. Então, eles migraram agora, em vez de estarem construindo, eles estão buscando apoio para melhorar o sustento dessas famílias. Então, eles continuam dando apoio. E aí, nesse sentido, eles nos convidaram para essa figura de embaixador, com uma meta de, em 45 dias, arrecadar R$ 21 mil. Então, aí a gente levou esse projeto para dentro do NCD e várias das pessoas que trabalham com a gente lá falaram, não, eu fico como referência, então, de embaixador, embaixadora, né? E a galera do INCT está apoiando. Então, não pode ser uma instituição, tem que ser pessoa física, né? Então, uma das pessoas que trabalham com a gente, a Ayana, ela fez engenharia ambiental, hoje ela faz o mestrado com a gente, atua no INCT. Então, ela virou ponto de referência, ela gravou um vídeo, achei que ficou muito bacana, e lá conta um pouco dessa história e aí a gente está pedindo, quem puder apoiar com a doação, começa ali em R$ 10,00 e pode ir até parcelado no cartão de crédito, se quiser, né? E também divulgar, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade que você está nos dando e será de grande valia para a gente, né? Então, eu te passo logo em seguida o link para você poder divulgar aí para o seu público, Renato, para os seus seguidores, tá bom? Com certeza, professor. Pode ter certeza que o SEMA agora faz parte dessa campanha, né? Quando for disponibilizado o vídeo, né? Junto com o INCT, a gente como Instituto Federal e SEMA também, a gente vai divulgar, né? Eu já fiz a minha contribuição, peço para que os ouvintes possam também estar realizando, né? Uma pequena contribuição, um pouquinho de cada um, a gente já consegue fazer uma grande diferença, ajudar essas pessoas novamente, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, tão, tão complicado, né? Bacana. Bem, começamos o nosso podcast de uma forma diferente, né? Eu já tinha adiantado que seria bem especial, né? Agora vamos iniciar o nosso bate-papo sobre reatores anaeróbicos, né? De manta de lodo, fluxo ascendente, né? O AIS, para tratamento de esgoto sanitário. Bom, professor, partindo então para a primeira pergunta, né? Em relação às tecnologias que são aplicadas hoje no tratamento de esgoto sanitário, né? O Brasil, ele acaba detendo aí o maior parque de reatores que ele está na Europa do mundo, né? E aí, adicionalmente, quando a gente retira dados lá do Atlas Esgoto, da Agência Nacional de Águas, que foi publicado em 2017, quando a gente faz o somatório das AIS, que utilizam tecnologias de reatores UASB, sozinhos ou seguidos por algum pós-tratamento, Considerando AIS municipais, população urbana, ele também desponta aí com uma tecnologia bastante utilizada. E aí a pergunta, ela fica na seguinte situação, a que se deve a essa maior escolha, né? Para esse tipo de tecnologia em nosso país? A gente gostaria de ouvir a sua opinião de um grande especialista da área. Inicialmente, eu queria deixar bem claro aqui que quando me perguntam se tem um processo de tratamento de esgoto que é melhor, mais indicado, né? Eu falo, não existe um processo que é melhor, né? Isso depende do objetivo, do contexto local, né? Então, você tem que analisar o contexto e a partir do contexto fazer uma escolha das alternativas. Então, normalmente, os sistemas naturais, mais simplificados, né? Citando, por exemplo, os sistemas de lagoas, wetlands, esses sistemas, normalmente, seriam as escolhas principais, né? Principalmente para as condições brasileiras. O clima é favorável, normalmente, você tem área disponível, né? É muito simples de operar. Então, normalmente, uma escolha, talvez, mais lógica fosse na linha, por exemplo, de lagoas, como é muito utilizado, por exemplo, no Nordeste. No entanto, né? Essa tecnologia de lagoas, wetlands, sistemas naturais, de modo geral, também tem limitações, né? Por conta, principalmente, de disponibilidade de área, a questão da topografia, do solo, né? As condições hidrogeológicas, né? Tudo isso impõe dificuldades, né? E, muitas vezes, você não tem essas condições favoráveis e aí você precisa de uma tecnologia mais compacta. E aí, então, os reatores, o ASB, eles se apresentam como uma alternativa muito interessante, né? Porque, além de serem compactos, eles ainda guardam esse conceito de simplicidade operacional, de baixo custo, por incrível que pareça, eles são muito robustos, né? Você tem um sistema de lagoas aí que, no conjunto, trabalha aí com mais de 20 dias de tempo de detenção. Os reatores do ASB conseguem entregar um efluente de qualidade similar com algumas horas, né? Oito, dez horas de detenção. Então, você tem uma compactação muito grande, né? No volume reacional. Então, dentre as tecnologias compactas, os reatores do ASB, eles passam, então, a ser uma alternativa muito atrativa. Mas não é porque eu escrevi no meu livro que é uma alternativa importante, vantajosa, é porque a hora que se faz a conta, né? Na ponta do lápis, né? Então, para quem está começando na área, né? Você faz o estudo comparativo, o estudo de alternativas, que a gente chama um estudo, né? É técnico-econômico e, mais recentemente, né? Nos últimos anos, ele virou técnico-econômico, social e ambiental. Então, você coloca pesos, né? Para cada uma dessas questões, mas o componente econômico, ele acaba sendo um fator muito importante para tomar a decisão final. Então, a hora que você faz a conta na ponta do lápis, além de ser compacto, de ter uma eficiência compatível, muito boa, de você ter ainda potenciais ganhos, né? Como, por exemplo, produção de energia a partir do biogás, não consumo energético, que faz com que o custo operacional caia bastante. Então, eu reputo que o principal ponto, né? Seja isso, ou seja, esse. Quando você faz um cotejo técnico-econômico, né? Ele oferece vantagens em relação a processos mecanizados, né? Quando você compara duas tecnologias compactas, o processo com reatores anaeróbicos, ele agrega essas vantagens, né? De baixo custo operacional, não consome energia, não tem mecanização, possibilidade de produzir energia. Então, nesse conceito, nesse contexto, quando você incorpora várias questões, né? no somatório delas, na ponderação delas, ele normalmente apresenta mais vantagens que outros sistemas compactos. Tá bom? Diante desses levantamentos está a importância daquela elaboração e publicação da revista DAE, né? Realizado pelo professor, né? Carlos Chenichari e por diversos outros pesquisadores que mostram, se não me engano, foi no volume de novembro de 2018, né? que apresenta diversas diversas partes técnicas ali sobre a operação, né? Dos reatores Waswell. Eu indico a leitura para nossos ouvintes, extremamente importante e muito bem elaborado. Eu sou um dos grandes fãs ali daquele material que estou sempre dando uma lida, dando uma estudada e bastante interessante. Parabéns aí pelo professor, pelo documento gerado. Partindo um pouco, não ainda para a questão da operação do reator em si, né? Mas o que eu venho observando e muitas das vezes o que a gente observa numa estação é que o tratamento preliminar ele não tem dado a ele a importância que ele merece, né? E o que seria, por exemplo, a ausência de manutenções preventivas, rotinas operacionais importantes que não são realizadas. E aí a gente sabe que o tratamento preliminar em uma ETE ele é extremamente importante, né? para o adequado condicionamento do esgoto, né? Para o tratamento biológico vai virar usante, consequentemente para o bom funcionamento das unidades de tratamento. E aí em especial para os reatores o ASB, né? Eles apresentam uma certa sensibilidade a uma baixa ineficiência desse nível de tratamento. E aí eu gostaria de perguntar, né? Com base nisso, né? Quais seriam os principais problemas que poderiam ser observados em reatores o ASB em decorrência de uma inadequada operação das unidades amontantes aí pensando na questão do tratamento preliminar? Quando, por exemplo, até o senhor já comentou em uma dessas lives já realizadas anteriormente, por exemplo, o LOD ativado convencional ele consegue suportar em função da presença do decantador de um tratamento primário entre o tratamento preliminar e o tratamento biológico em questão. Então quais seriam os principais problemas que a gente poderia estar observando em função de uma eficiência não tão adequada para esse nível de tratamento? Eu vou fazer um link dessa pergunta de agora com a anterior e um pouco da minha resposta que você trouxe a essa revista DAE, né? Então, a gente no INCT tem assim um grau de satisfação muito grande realmente com a aceitação dessa coletana de notas técnicas. Foi uma edição especial que tem o título assim Contribuição para o aprimoramento de projeto construção e operação. Então, muitas vezes a gente imputa os problemas só a operação e a experiência tem mostrado que não é só a operação. Talvez, em boa parte dos casos a operação não tem culpa nenhuma. O projeto não propicia uma boa condição operacional às vezes o projeto era bom mas a construção falhou e aí os problemas recaem em quem segura a plana porque o projeto demora um ano a obra mais um ano um ano e pouco mas a operação é quase que para sempre 15, 20 anos então o problema normalmente recai sobre os operadores mas eu hoje tenho um olhar muito mais solidário aos operadores do que talvez eu tivesse antes mas isso é um aprendizado mesmo e essa grande aceitação dos reatores você falou do Atlas da Ana saiu uma atualização uma coisa de 10, 15 dias não sei se você está sabendo e aí os reatores do ASB agora são a primeira mais utilizada mais inclusive do que Lagoas superaram as Lagoas e aí quando uma pessoa a gente estava numa reunião ele me falou isso achando que eu ia ficar super feliz aí eu falei assim olha aceitação é enorme para o bem e para o mal porque se aceita muito se constrói muito também os problemas aparecem muito mais então essas notas técnicas elas foram escritas em parceria ela não foi escrita para acadêmicos ela foi escrita para profissionais para projetistas para operadores e a gente convidou gente das empresas de saneamento para nos ajudarem a elaborar então a linguagem ela é muito para o público mais profissional e por que que a gente tomou essa iniciativa exatamente porque o parque hoje é tão grande foi tão grande a aceitação e se os problemas que vem acontecendo eles não forem corrigidos uma tecnologia que continua tendo um potencial enorme para para contribuir para para esse enorme déficit de saneamento e tratamento de esgoto que a gente tem ela pode cair em descrédito então foi isso a gente buscou entender quais são os principais problemas que acontecem na prática e para cada problema identificado a gente foi ali buscando a causa os efeitos e possíveis soluções para aquele problema e aí as soluções passam por projeto por construção operação e também por gestão gerenciamento muitas vezes está tudo certo mas tem que tirar o lodo do leito do leito de secagem aí encerrou o contrato com a empresa que faz a limpeza e o transporte aí não pode desvaziar o lodo o operador não pode dar o descarte e pronto então é um conjunto de fatores que pode colocar em risco o sucesso da tecnologia e quando você tem mais esse problema obviamente é maximizado ele aparece mais os problemas de ética eles são comuns em praticamente todas as tecnologias até as lagoas que são sistemas mais simples a gente conhece problemas que a gente não acredita que poderiam acontecer faz o sistema e acha que opera sozinho e larga abandona então esse cuidado tem que ter agora voltando a sua pergunta tratamento preliminar os reatores os UASB eles têm talvez dois aspectos que demandam um tratamento preliminar mais robusto eu gosto dessa palavra robusto porque exatamente ela é muito importante do ponto de vista operacional como a introdução do esgoto no reator é feito por tubos geralmente de 3 polegadas 75 milímetros se você deixa entrar muitos sólidos esses tubos podem ir entupindo com o tempo então isso gera um problema operacional e esses sólidos que estão esses sólidos vamos falar no popular é o que a gente antigamente chamava de lixo hoje a terminologia correta é resíduos sólidos mas é isso é lixo coisas que não deveriam estar no esgoto e que o usuário do serviço por uma falta de informação eventualmente não descuido ele muitas vezes usa o vaso sanitário como uma lata de lixo então a quantidade de plástico de cotonete de camisinha de cabelo fio dental isso para falar de coisas pequenas então isso tudo chega e isso obviamente principalmente os têxteis eles vão se aglomerando junto com o cabelo e com fio dental isso vira uma trama que vai se acumulando e entope esses tubos então se entope o tubo isso dificulta a distribuição homogênea do esgoto que é um fator muito importante então o primeiro aspecto é remoção de sólidos para proteger o reator e aí por consequência esses sólidos que eventualmente não foram retirados e entram no reator eles passam a fazer parte do lodo então diminui o valor desse lodo por exemplo para um reuso posterior que seria muito benéfico acumula também na escuma que é uma capa flotante que fica na parte superior que dificulta também a remoção então esses são efeitos colaterais a questão do lodo e da escuma e o outro grande problema é a areia então o tratamento preliminar por que? se vai para um decantador primário que você falou no sistema de lodo ativado o decantador primário normalmente tem uma ponte raspadora que consegue remover essa areia no reator UASB não tem essa ponte não tem mecanização então a gente depende de tubulação e de extração que atuam muito na remoção do lodo que está no entorno da boca do tubo o lodo que está mais distante ele não vem e não é removido então se a areia entra ela vai acumulando isso vai gerando um passivo vai criando zona morta e vai tirando o volume útil operacional do reator então um cuidado muito grande com isso com sólidos por conta dessas três primeiras coisas entupimento lodo e escuma e areia por ser difícil de remover e ocupar um volume racional importante então a norma brasileira de 2011 que não tinha reaturas anaerobas ela passou a ter em 2011 ela já traz muitas recomendações importantes nesse sentido em termos de abertura de grade uso de peneira dimensional deserenador com taxas menos arrojadas ou seja você trabalha a norma antiga permitia ir até 1300 metros cúbicos metro quadrado por dia a norma de 2011 ela já pede no máximo 1000 então o deserenador acaba ficando maior remove um pouco mais de areia então o tratamento preliminar concordo plenamente com você embora não seja parte do processo biológico sem um excelente não é nem bom sem um excelente tratamento preliminar a gente não vai ter o sucesso de um reator do asbe ajuzante e não é apenas operação como a gente mencionou projeto a própria construção e obviamente também a operação do tratamento preliminar não perfeito pessoal essa questão da areia para mim é bem problemática tem até na questão da norma dos pontos de retirada do lodo o senhor até comenta que é preferível que a retirada seja ali a meia altura você de repente retira ali de repente não você vai retirar um lodo ali um volume maior em virtude de uma menor concentração mas quando você pensa na areia você não vai retirar aquele lodo de fundo porque ele também é aquela manta tua ali como um filtro então essa problemática também quando a areia tem esse aporte no sistema é bem complexo bem complicado mesmo então daí a importância desse tratamento preliminar para reter esse material para que ele não venha entrar então no reator anaeróbico professor então focando agora num parâmetro operacional tão importante aí na questão da operação dos reatores do ágio que seria a questão da velocidade ascensional do líquido onde o controle dessa velocidade ali na região da manta de lodo é um dos pontos chaves para uma boa operação do sistema que ela permite a imobilização da biomassa idade do lodo mais elevadas menor probabilidade para você acabar perdendo sólidos sólidos em suspensão na linha do reator então reatores o ASB que operam com uma baixa velocidade ascensional como é o caso de reatores que vão tratar esgotos sanitários onde a gente tem uma maior ocorrência de lodo mais fluculentos com uma velocidade ascensional ali 0,5 a 0,7 metros por hora essa menor velocidade ascensional adotada para o sistema ela aumentaria a capacidade de imobilização da biomassa mas ela poderia gerar condições que prejudicaria o bom desempenho do processo seria uma pergunta como por exemplo perda efetiva nessa mistura formação de zonas mortas curtos circuitos hidráulicos e aí complementando nesse sim como controlar de forma adequada essa interface entre retenção dessa biomassa e a mistura efetiva tendo aí a velocidade ascensional como um fator de fluência eu sei que a questão da influência e da formação do biogás na mistura ela é bem importante mas eu estou pensando num sistema que trata baixa carga orgânica onde você teria uma menor produção de biogás então qual seria a problemática relacionada a isso aí excelente pergunta e de fato talvez esse seja um dos princípios mais importantes para o bom funcionamento do reato Uruásb quando a gente está lidando com esgoto sanitário porque eu digo tratar efluente industrial com alta concentração de matéria orgânica é relativamente tranquilo porque você tem uma produção de biogás muito mais elevada e o biogás ajuda muito nessa mistura a própria distribuição do esgoto no reator no fundo do reator é mais simples e quando essa tecnologia foi transferida para esgoto sanitário essa foi uma das principais dificuldades como compensar essa perda de produção de biogás sem perda de eficiência que ainda tem uma boa mistura e aí passa a ser muito importante esse sistema de distribuição do afluente então ele tem que ser bastante generoso em termos de pontos de alimentação de esgoto levando esgoto até o fundo do reator para melhorar ao máximo o contato com esse lodo com essa biomassa que está no compartimento de digestão principalmente aquela mais ao fundo então passa não apenas tem uma boa velocidade mas tem uma boa distribuição equânime do esgoto ali no fundo do reator a questão de variação de velocidade no efluente do céu praticamente não há porque geralmente trabalha com tanque de equalização você bombeia uma vazão constante então o TDAH é quase varia muito pouco no caso dos reatores de esgoto você tem uma variação horária da vazão ao longo do dia e também uma variação ao longo do ano e nas condições brasileiras essa variação ao longo do ano ela costuma ser muito grande maior ainda do que você prevê em projetos normais por conta de contribuição de água de chuva no sistema de esgoto então o nosso sistema em termos de projeto a gente fala que é um separador absoluto mas na prática é um separador parcial porque eu não conheço nenhum sistema de esgotamento sanitário que não tenha contribuição de água de chuva e vice-versa chuva no esgoto e esgoto na drenagem polvial principalmente cidades mais antigas eu imagino que o Rio de Janeiro deva padecer desse problema talvez até mais do que cidades mais novas por conta de ligações com intestinas difíceis de encontrar então você pode passar a ter picos excessivos de vazão determinadas horas e dias horas do dia e dias do ano e obviamente você não pode ultrapassar muito essa velocidade porque aí você vai ter perda lavagem da biomassa e o contrário também é verdadeiro se você tiver uma velocidade muito baixa por exemplo você tem um projeto que você faz para vazão de 20 anos mas se você não trabalha bem a modulação construir vários módulos para ir usando os módulos ao longo do crescente da vazão então o ideal é que você tenha volume de reatores compatíveis com volume de esgoto que são aplicados aí você consegue ter esse melhor controle das velocidades mas ainda assim existem horários do dia por exemplo que a vazão é quase zero por exemplo madrugada então se a vazão reduz muito a velocidade nesses momentos também vai reduzir então você vai ter uma maior acomodação do lodo mas isso não é um grande problema por quê? porque a hora que chega as primeiras horas da manhã a vazão vai aumentando isso novamente recupera aquela mistura então o problema é você deixar com baixas vazões por longos períodos aí você vai ter uma pode ter uma compactação excessiva do lodo e aí a mistura que já era problemática ela fica mais difícil ainda porque o lodo aumenta muito de concentração mas isso é possível equacionar com esse estudo criterioso dos hidrogramas de vazão que a sua estação estará submetida e aí saber quais os coeficientes de segurança que você vai utilizar uma vazão que ultrapasse a capacidade máxima hidráulica ela não poderá ir para frente aí infelizmente tem-se que usar do artifício de extravasores você comentou até a questão do TDAH e aí já caminhando também na mesma temática dentro do contexto da velocidade ascensional ainda há uma contradição na literatura científica a respeito do efeito da redução desse TDAH nas eficientes de remoção de DQO eu pergunto isso porque a gente já tratou das unidades amontante amontante das preocupações associadas ao aporte de materiais inertes ao sistema biológico no caso ao reator o ágil como a areia por exemplo pode levar inclusive a redução desse TDAH óleos e graxas que podem levar a formação de espuma e obstrução do separador trifásico mas além disso uma inadequada operação das estações elevatórias onde a gente observa muito liga e desliga de bomba em virtude exatamente do que o senhor acabou de comentar na entrada de águas pluviais na rede coletora por exemplo e aí uma ausência de inversores de frequência por exemplo que poderiam estar fazendo um adequado controle da vazão e aí o sistema acaba operando com vazões superiores até a vazão média e muitas das vezes excedendo a vazão máxima diária trabalhando com velocidades acessionais bem elevadas acima do projeto e aí professor alguns estudos eles vêm mostrando alguma contradição a respeito disso da redução do TDAH onde eles mostram com a redução do TDAH eficiência de remoção elevadas enquanto outros mostram perda nessa eficiência eu gostaria de saber a respeito da sua opinião o que se deve a esses diferentes valores em termos de remoção de DQO por exemplo para esses estudos que adotaram reduzidos TDAH em reatores UASB estaria associado por exemplo a questão da formação desse lodo um lodo mais granular que seria capaz de suportar velocidades acessionais mais adequadas seria uma das respostas possíveis Renato olha eu te falo que em laboratório um reator piloto nosso de 400 litros não é muito pequeno mas está longe de reproduzir as condições hidrodinâmicas de um reator em escala real então em laboratório eu te digo a gente já operou o reator UASB com duas horas de detenção com eficiências lá em cima fazão constante sem lixo sem areia a gente tinha um lodo de excelente qualidade o grande problema é quando você sai você sai de um experimento em escala de laboratório eu nem digo bancada porque trabalhar com reproduzir características do esgoto sanitário em reatório de bancada eu diria praticamente impossível porque aí você vai trabalhar com um substrato sintético e se você for trabalhar com esgoto real você vai ter que fazer uma remoção tão grande de sólidos para permitir que ele passe nos tubinhos pequenininhos de alimentação então aí fica muito fácil o problema é quando você tem um diâmetro mínimo na rede de coletora de esgoto de 100 150 milímetros aí você já vai ter sólidos de grandes dimensões e que vão criar dificuldades que você não tem com sistemas muito pequenos então eu acredito que essas experiências de sucesso elas sejam mais relatos de experimentos em escala menor no máximo em escala piloto mesmo em escala demonstração a gente tem uma classificação nossa bancada piloto demonstração em escala plena a gente tem no nosso centro experimental reatores em escala demonstração aí com 15 20 metros cúbicos para tratar populações aí da 250 500 pessoas são escalas plenas de pequena dimensão mas nesses reatores a gente consegue praticamente reproduzir todos os problemas que você tem em reatores maiores então a gente vem num aprendizado de 20 anos porque esse centro experimental nosso ele começou ali com as primeiras unidades na época do PROSAB que foi um programa muito importante para o Brasil eu tive a honra de poder participar com vários colegas em pesquisa lá no final dos anos 90 até 2007 então esse centro experimental nosso foi criado no ano 2000 então ele está completando 20 anos esse ano e já com essas unidades em escala maior então a gente tomou essa decisão ali meados da década de 90 para a gente ter uma pesquisa aplicada que realmente seja confiável e possa ser apropriada pelo pessoal da área de saneamento a gente tem que ampliar a escala não dá para continuar trabalhando com esse reator de 400 litros que naquela época era grande porque a gente vê mesmo no meu doutorado eu trabalhei com reator de menos de 100 litros normalmente você limita muito os volumes então a gente ampliou para 400 mas ainda assim a gente alimentava um reator com tubinho de meia polegada e era vazão constante se bem que a gente em determinados momentos até testou vazão variável mas então o grande problema quando você passa para a escala plena se você tivesse um perfeito controle dos sólidos da vazão e um bom gerenciamento do lodo que é o ponto importante ou seja o reator ele falha mais por questões eu diria físicas do que biológicas o que eu chamo de físico capacidade de armazenamento de lodo então se você tem um bom gerenciamento do lodo e consegue dar os descartes no momento preciso não trabalha com excesso de sólidos então você vai ter uma garantia de menor perda de sólidos no efluente então se você manter um efluente com baixa perda de sólidos baixa concentração de sólidos sua eficiência quase sempre vai ser elevada o problema é quando você perde o controle do descarte do lodo e aí se você não dá o descarte no momento devido o que acontece o reator literalmente ele fica cheio de lodo o lodo vai para o compartimento de decantação e aí qualquer sobrecarga hidráulica vai expulsar esse lodo e aí você agrega sólidos em matéria orgânica no efluente e a eficiência cai né então eu reputo assim que o problema dá para operar com TDAH menores dá mas você transforma um sistema robusto num sistema muito frágil e aí passa demandado o operador um controle muito maior sobre os descartes sistemáticos do lodo para que o reator nunca opere com excesso de lodo porque qualquer choque de carga hidráulica você vai perder lodo no efluente não sei se respondi sua pergunta mas o meu entendimento é um pouco nessa linha sabe com certeza laboratório é uma coisa escala plena é outra completamente é que eu sempre falo a escala laboratorial ela te dá ali para um experimento para você entender algum processo dentro ali da escala real mas para você escalonar isso fica um pouco complicado a questão também de trabalhar com escala laboratorial e muitas das vezes tentar trabalhar com esgoto real e aí o pessoal da Feu Cruz estiver me ouvindo as meninas lá da limpeza sofrendo com a gente de entupimento de mangueirinha e chegar no outro dia o laboratório tomado de esgoto então é bem complicado e depois a gente passou a utilizar reatores maiores 300 litros que também é muito complicado para você também gerir isso você acaba criando eu diria que para esgoto real até conforme você aumenta a escala você tem menos problemas do dia a dia porque vai entupir menos porque suas tubulações são maiores mas ao mesmo tempo você passa a ter um outro tipo de problema agora as pesquisas de laboratório piloto e tal elas continuam sendo importantes nessa linha que você falou não dá para você arriscar com um sistema maior sem ter feito essa prova de conceito numa escala menor eu estou partindo agora para um outro ponto que seria a questão do gerenciamento dos gases produzidos pelo reato WASB e em especial o metano que tem um alto poder calorífico a pergunta seria como aumentar o aproveitamento energético desse biogás mas antes disso eu cumprimento que existem alguns fatores que poderiam atuar nesse menor percentual de metano no biogás processos inibitórios da etapa de metanogênese toxicidade do afluente competição entre as arqueias metanogênicas e bactérias redutoras de sulfato mas eu queria dar um olhar no tocante das emissões fugitivas que é um ponto que me chama muita atenção que alguns estudos reportam perdas significativas do metano dissolvido no afluente do reator que podem chegar a valores até de 50% do total produzido no sistema tem até um estudo mais antigo que chegou a esse valor e isso vai ter um impacto enorme nas unidades de tratamento de usantes claro que muito desse metano acaba sendo purgado antes mesmo de chegar nesses sistemas e aí a pergunta seria como reduzir essas perdas que seriam as emissões fugitivas não só para aumentar o aproveitamento energético desse biogás mas também para mitigar a emissão no caso do metano uma vez que já está num contexto de protocolo de acordo de país de redução de emissão de gatos depois de estufa e se poderia também ter um retorno positivo a essa mitigação novamente uma ótima pergunta esse talvez seja o ponto hoje não completamente solucionado então quando você participa de principalmente um evento no exterior nesses eventos por exemplo de grandes estações também de esgoto onde você mistura tecnologias aeróbicas e anaeróbicas a gente já há algum tempo as pessoas que lidam com a anaeróbica a gente vem sendo questionado já há algum tempo você chama esse sistema de sustentável e tal mas quando você faz a conta na conta do lápis as emissões de metano são tão grandes que esse sistema ele acaba tendo um impacto na pegada de carbono eventualmente maior do que um sistema de luz ativados mesmo consumindo tanta energia fóssil por exemplo para a eração então esse desafio ele vem já nos perseguindo aí uns 10 anos principalmente por aí porque a origem é o seguinte o Renato o grupo nosso o grupo de São Carlos outros grupos no Brasil a gente fazia as pesquisas e fazia o balanço de massa e os balanços de massa nunca fechavam então a gente tinha a DQO a produção teórica de metano e na hora que você media o biogás do metano você sempre media muito menos do que o modelo teórico te mostrava e aí começaram esses trabalhos que começaram a estimar perdas de metano dissolvido ou metano retido porque tem algumas indicações que na realidade ele não está dissolvido ele está ali em ele está retido em partículas em outros compostos e aí fizemos medições e uma das primeiras no mundo um orientado meu de doutorado Cláudio Souza hoje é professor lá no nosso departamento e aí ele fez isso aí quando 2007 um pouquinho depois talvez 2010 ele fez essas medições e encontrou basicamente isso a gente não chegou a 50% de perda mas a gente fez medições em escala piloto esse tal reator de 400 litros escala demonstração esses outros de 15 20 metros cúbicos e duas estações em escala plena então em todos esses sistemas a gente encontrou ali 20 a 22 miligramas por litro de metano vamos chamar dissolvido no efluente para manter o termo e a hora que você fazia as continhas isso aí representava entre 30 e 40% de todo o metano produzido ele estava sempre perdido junto com o efluente e mais um pouco de emissões fugitivas na linha de biogás também mas vamos por enquanto ficar só nessa linha do que está dissolvido então a gente vem já também há uns 6, 8 anos buscando alternativas em duas linhas uma que é mais simples é de você diminuir esse impacto ambiental que seria o que a gente chama remover esse metano dissolvido e tratá-lo então a gente desenvolveu pesquisas já com muito sucesso sistemas simples utilizando câmaras de absorção boa parte desses trabalhos capitaneados pelo professor Cláudio e seguidos de biofiltração então a biofiltração ela já é muito estabelecida para você tratar o sulfeto de hidrogênio que também está contido nesse efluente lei e aí esses biofiltros são alternativas simples baratas e muito eficientes para oxidar o sulfeto e a gente então investiu em estudar os mesmos biofiltros para também oxidar o metano pelas bactérias metanotróficas e aí a gente já tem hoje as condições de projeto enquanto você para oxidar o sulfeto você precisa de 30 60 segundos de tempo de contato para o metano você já vai precisar de 30 minutos então esses biofiltros são muito maiores a gente tem um protótipo implantado no nosso centro experimental que tem essas três unidades tem uma câmara de dissolução aí você tem então o gás dissolvido ele é liberado da fase líquida aí ele vira um gás residual que a gente chama e a gente faz a exaustão desse gás passa por um biofiltro para remover o sulfeto e depois por um outro biofiltro seguinte para oxidar o metano então ou seja remover e tratar eu diria que está resolvido a gente já tem tecnologia brasileira para isso o outro desafio é remover e recuperar porque aí você agrega o controle ambiental e o aproveitamento energético e aí também nessa linha a gente já tem avanços importantes tanto com com câmara de dissolução um pouquinho mais sofisticadas ou seja que usam meios de enchimento porque para você recuperar você não pode ter esse gás de exaustão muito diluído ele tem que ter um conteúdo de metano ainda importante e aí a gente vem trabalhando com essa técnica de câmara de dissolução mas com uma outra que nem era a minha linha principal trabalhar com membrana desgazificadora então são membranas sistemas muito compactos mas aí você agrega uma complexidade a mais que é uma coisa que eu sempre tentei evitar mas se isso se pagar pelo ganho energético que você vai ter tudo bem então essa é uma parceria que a gente tem com a Universidade de Cranfield na Inglaterra eles tem um grupo muito atuante nessa linha de membranas e a gente vem fazendo um trabalho um pouco inspirado no que eles fizeram lá então eu tenho um aluno de doutorado hoje ele qualificou a coisa de duas semanas e está tendo muito sucesso com essas membranas sabe então essas membranas você pode chegar até mais de 90% de recuperação só que quanto maior a eficiência de recuperação mais gás de arrasto você tem que ajudar a utilizar e aí você dilui então você tem que encontrar um meio termo aí de não necessariamente ter a maior eficiência mas sim uma boa eficiência e com gás de exaustão perdão um gás residual com conteúdo de metano ainda suficiente para você misturar no biogás e ainda você ter um poder calorífico que permita a utilização e aí entra numa outra linha não sei se você vai perguntar a linha de produzir energia ou produzir energia elétrica ou térmica então para a energia elétrica você tem requisitos maiores mas para a energia térmica é uma possibilidade para estações pequenas muito muito mais atrativa se sobrar tempo a gente pode conversar um pouquinho sobre isso sim com certeza esse ponto chama muita atenção porque recentemente saiu uma atualização do novo relatório do IPCC de 2019 que é do setor de resíduos e lá tem metano e óxido nitroso e lá existe um fator de emissão de metano para sistemas aeróbios que recebem efluentes anaeróbios no sistema e aí quando você utiliza o fator de emissão faz os cálculos e tal você acaba encontrando uma taxa de emissão de metano transferida para a atmosfera que é menor que aquela medida em loco em cito então a gente acaba subestimando a gente essas medidas de emissão muito em função dessa presença desse metano retido no efluente que acaba sendo posteriormente emitido nesse sistema isso é muito interessante você reduzir isso até para que a gente possa ter fatores de emissão mais próximos ao que o IPCC sugere professor professor agora na relação aos sistemas de pós-tratamento que a gente até comentou dos filtros biológicos percoladores em especial a ele aquele que utiliza o meio suporte formado por brita o mais usual ele vem crescendo bastante no Brasil nessa configuração de UASB e filtro biológico percolador e os problemas operacionais que citamos lá na frente como por exemplo perda de sólidos saída de espuma por exemplo num sistema de separador trifásico não tem aquela calha coletora de espuma esse aporte desse material orgânico nesses sistemas ele pode reduzir de forma significativa as taxas de nitrificação nesses sistemas que trabalham com baixa carga orgânica baixa taxa e que muitas das vezes acabam tendo como uma aeração natural corrente de convecção às vezes você acaba tendo fluxos de ar descendentes e às vezes ascendentes esses fluxos ascendentes como por exemplo lá no sul do país no Paraná por exemplo esse estudo que a gente realizou a maioria do tempo o fluxo era ascendente isso é até reportado na literatura que é ruim porque você vai ter menores concentrações na parte de cima do filtro e você está entrando com material uma porte de carga orgânica maior e já emendando complementando a pergunta apesar desses sistemas já apresentarem uma baixa eficiência de conversão de nitrogênio amanecal nitrito nitrato dependência parcial ou total teria alguma forma de a gente aumentar a performance desses sistemas não só do filtro biológico percolador mas algum sistema semelhante que trabalhe com aeração natural que faça o pós-tratamento do reator oasmo tá bom essa configuração do reator oasmo com o filtro percolador ela realmente é muito atrativa porque os dois sistemas eles guardam conceitos semelhantes de simplicidade operacional de baixo custo praticamente não tem mecanização mas obviamente tem essa limitação no tocante a remoção da amônia ou seja da etapa de nitrificação então a forma usual quando você quer ter uma elevada eficiência projetar os filtros para eles serem de fato nitrificantes e aí basicamente você tem que reduzir ao máximo a concentração de carbono para diminuir a competição e para permitir que as nitrificantes cresçam e como que a gente faz isso aumentando o tamanho dos filtros para diminuir as taxas de aplicação e as cargas orgânicas volumétricas também então seria possível trabalhar com duas configurações de filtro uma primeira para complementar a remoção de matéria orgânica e depois os filtros mais nitrificantes mesmo os filtros para cumprir esse papel duplo você teria que trabalhar com volumes reacionais maiores e com as taxas de aplicação usuais de projeto a nitrificação realmente é muito baixa e claro ela fica ainda mais comprometida quando você tem perda de sólidos porque você novamente aumenta o carbono aumenta a competição e não abre espaço para as nitrificantes sem contar ainda a questão da transferência de oxigênio uma linha que a gente vem trabalhando também um pouco mais de 5 anos é a utilização de filtros com meio suporte a base de espuma de poliuretano não sei se você já acompanhou algum trabalho nosso então a gente já teve um mestrado um doutorado e agora um que talvez seja o último é um doutorado em dois anos no Brasil dois anos na Bélgica e esse trabalho ele vem avançando muito tanto na parte de experimentos em campo quanto na parte de modelagem e aí a gente está exatamente tentando entender quais seriam as melhores condições para você porque nitrificar hoje nesses filtros é muito simples então eles eles têm esse espuma tem um volume intersticial que consegue desenvolver sustentar no sistema uma quantidade de biomassa muitas vezes superior a brita porque a brita é só a questão do biofilme externo e na espuma você tem uma quantidade de biomassa muito muito maior para o mesmo volume de filtro você tem muito mais volume de área e de volume intersticial para reter biomassa então essa alteração do meio suporte pedra para espuma no entanto claro a espuma é muito mais cara então a questão da viabilidade econômica é uma coisa que a gente ainda está se debruçando mas ainda assim se a gente comparar com a nitrificação e desnitrificação num sistema clássico de lodos ativados clássico não é o lodos ativado com nitrificação e desnitrificação biológica você tem uma complexidade tem um consumo energético muito elevado então a gente está apostando muito nessa possibilidade do filtro com meio de espuma quando você precisa de fato remover o nitrogênio então a gente vem trabalhando em duas linhas a questão da nitrificação e desnitrificação clássica mas também a gente vem estudando a questão do processo anamox dentro do filtro que aí você tem um ganho adicional muito grande mas aí a gente precisa ter uma nitrificação parcial então o controle de oxigênio tem que ser mais preciso na parte superior do filtro mas do ponto de vista do modelamento e dos trabalhos de campo as perspectivas eu diria que existem que são factíveis então a gente ainda está em um estágio de pesquisa já em uma boa escala uma escala de demonstração a gente já está testando agora em uma estação em escala real também então as perspectivas que se abrem para o filtro clássicos com pedra acho que não tem muito para ir além do que a literatura já recomenda o que a gente está apostando é nessa alternativa do filtro com meio de espuma e aí tem um outro ganho que talvez fique para um outro momento de conversar é que esse filtro de espuma as condições hidráulicas e operacionais aplicadas para você conseguir a remoção de nitrogênio elas são também muito próximas das condições que a gente precisa para você ter uma endogenia muito grande e aí a perda de sólidos é muito baixa então isso abre a possibilidade de você eliminar o decantador secundário e aí você simplifica tremendamente o fluxograma do processo não tem mais retorno de lodo a perda de sólidos é tão baixa que você consegue atender padrão de lançamento mesmo sem etapa de decantação secundária desde que você tenha um reator oásbio bem operado não pode ter perda de sólidos como você bem citou aí no início além do previsto com certeza muito interessante a gente até gravou um episódio recente com o professor Marcos ele até comentou um estudo que vocês realizaram em conjunto do MAET de que ela só tinha reator oásbio e foi necessária a implementação de um pós-tratamento eles estavam na dúvida de lodo ativado ou fitrobiológico percolador e ele até comentou que ele se não me engano eu acho que eu tenho os valores aqui que em termos vocês avaliaram os custos de implantação operação e manutenção entre os dois sistemas e o fitrobiológico ele deu mais barato em termos de reais por mato público mas vocês avaliaram também uma coisa que eu achei bastante interessante em termos de reais por quilograma de poluente removido em termos de nitrogênio maniacal e aí o lodo ativado seria então a tecnologia mais eficiente e traria então um retorno maior e mesmo assim ainda houve uma dúvida entre os gestores de qual sistema ser adotado então eu acho muito interessante essa questão também da espuma de você aumentar a área superficial você favorecer ali o crescimento não só da espuma mas outros materiais sintéticos também que a gente vem utilizando o crescimento do biofilme e muitas das vezes por que não dependendo da condição até não só removendo o nitrogênio maniacal mas promovendo também a remoção do nitrogênio total então também a gente precisa estar avaliando que é bastante importante Bom professor a gente vai caminhando para o final do nosso episódio você quer comentar um pouco a respeito da utilização do biogás para a parte elétrica para a parte térmica a questão da secagem do lodo queria deixar apenas um comentário tem uma unidade também que não é para esgotos sanitários mas é para resíduos que é aqui no Rio de Janeiro na Colúrbina no Caju que faz esse papel muito bem que é a utilização do biogás se quiser também falar um pouco a respeito a gente vai agradecer bastante Tá uma pincelada rápida a gente já estourou aqui a nossa uma hora eu acho que em mim eu acho que em várias pessoas causa um incômodo muito grande você ter o biogás produzido e ele ser queimado e não ser aproveitado então as pessoas perguntam mas vocês têm o maior parque de reatores anaeróbicos do mundo e quantas dessas plantas aproveitam o biogás e aí é constrangedor essa pergunta e agora avançou muito teve um programa chamado ProBiogás uma parceria do Ministério das Cidades antigo com a GIZ uma agência de cooperação alemã e aqui no Brasil a UFMG atuou junto com a empresa Rotária fazendo o monitoramento da produção de biogás online em linha também com a carga orgânica na entrada do sistema medição de vazão DQO de entrada DQO de saída remoção de matéria orgânica e quanto disso de fato virava biogás para fazer as análises técnico-econômicas de viabilidade desse aproveitamento porque o biogás está ali mas para você aproveitá-lo para transformar a energia química contida no biogás em energia elétrica você precisa de um investimento por exemplo de purificar o biogás não precisa ser em níveis elevados mas eu tenho que tirar pelo menos o sulfeto de hidrogênio a umidade e eu vou ter que adquirir um motogerador e a eficiência desses motogeradores é maior quando você tem potências mais elevadas então esse investimento de beneficiamento do biogás de aquisição do motogerador isso tem que se pagar em um período de tempo não muito longo para ter o que a gente chama do payback o retorno em um período não muito elevado então ou seja quando você tem um elevado consumo de energia elétrica numa ETE e você gera a sua própria energia elétrica a partir do biogás então você faz essa troca então a economia que você tem na conta de energia elétrica da concessionária isso aí vai sendo abatido do valor que você investiu então se você tem um período de retorno de 4, 5, 6 anos essa é uma indicação muito positiva então foi feito um estudo grande nessa linha então a gente já tem hoje para a condição brasileira dos níveis de produção de biogás taxa de juros custos de manutenção importação de clientes tudo isso a gente tem um número mágico que isso é viável economicamente para populações ETEs com capacidade a partir de 100 mil habitantes estações grandes para estações pequenas o retorno que você tem ele não compensa esse investimento hoje mas se a gente conseguir recuperar aquele metano que está sendo perdido dissolvido então essa é uma meta nossa de repente a viabilidade cai para 70 mil 60 mil habitantes então você aumenta o espectro de ETEs que poderiam fazer isso mas tem ainda outra possibilidade que ao invés de gerar energia elétrica é gerar energia térmica e aí é muito mais simples muito mais barato e aí você tem vários usos possíveis uma combinação muito interessante é você usar energia térmica para aquecer o lodo então você pega dois subprodutos da ETE e fecha o ciclo então você trata esse lodo com calor então você reduz a umidade diminui o volume e mata os patógenos e aí você passa a ter um lodo seguro para uso agrícola por exemplo então essa é uma linha que a gente vem trabalhando muito forte no NCT então você faz uso do biogás e para agregar valor a um outro produto que hoje está indo para aterro sanitário que é um grande absurdo então você passa a olhar o lodo como um fertilizante que poderia ir para o solo fechando o ciclo porque da onde que vem da onde que é gerado o lodo que tem nitrogênio e fósforo ele vem do nosso alimento e da onde que vem o nosso alimento vem do solo então você devolve o lodo para o solo aí você fechou o ciclo diminui a demanda sobre esses fertilizantes químicos cujo custo de produção e fatores de emissão de gás de efeito de estuva são elevadíssimos principalmente o nitrogênio amônia as jazidas de fósforo no planeta estão acabando três países no planeta detêm mais de 70% das reservas de fósforo e o esgoto tem fósforo o lodo tem fósforo então vamos aproveitar isso ao invés de mandar para aterro sanitário que é a rota condenada e aí no Rio a gente tem essa planta em parceria com a Colurb que é um projeto muito bacana financiado pelo BNDES onde a gente faz aí o tratamento do resíduo sólido orgânico e uma ponta é a produção de biogás para geração de energia para atender a demanda da planta tem uma sobra que pode ser exportada para a rede da concessionária local e gera um composto que hoje está sendo utilizado para hortas o local exatamente eu perdi o Bernardo foi o orientado nosso que trabalhou e continua trabalhando no Rio ele foi incorporado à equipe da Colurb esse é um projeto muito bacana acho que vocês deviam entrar em contato com o Bernardo quem quiser e o pessoal da Colurb de modo geral fazer uma visita eu acho que é um projeto bem bacana é uma planta de metanização de resíduos sólidos onde tem uma lógica de fechamento de ciclos e aí tem uns cálculos que a gente fez uns balanços muito bacanas o que você por exemplo se você transformar esse biogás em biometano para suprir a frota de caminhões que faz o transporte do resíduo até seropédica então acho que 80 quilômetros para ir ou 80 para voltar o que tem de gasto de diesel de consumo de dinheiro e de emissão de gás de efeito estufa nisso aí então essa simples substituição pelo biometano traz um ganho ambiental tremendo e ganhos econômicos também muito grandes sem falar que eu acho que o próprio poder calorífico do metano é maior que o próprio diesel ele estaria gerando uma energia ainda maior que o próprio diesel a gente fez essas continhas de cabeça agora eu não vou lembrar tem todos esses fatores aí tem uma outra só para fechar que você está aí na Baixada em Nilópolis a gente vem trabalhando numa linha também que me agrada muito sabe ou seja para estações grandes você tem como resolver estações médias também tem soluções bem interessantes pode usar um secador térmico de lodo alimentado movido a biogás mas e as plantas pequenininhas mil dois mil cinco mil habitantes aí a gente vem trabalhando em duas linhas interessantes nessa nessa mesma lógica de fechamento de ciclo uma é usar o biogás para não um tratamento sofisticado térmico do lodo mas é tipo uma panela onde você aquece o lodo com tipo um fogareiro a gente já fez isso os alunos montaram e funcionou muito bem então você tem biogás suficiente para elevar a temperatura do lodo para eliminar os patórios e aí você pode utilizar esse lodo seguro por exemplo em agricultura familiar de pessoas que vivem no entorno da Ete pode ser um projeto social bacana e um outro uma outra linha é usar o biogás fazer canalização para substituir o gás de cozinha então a gente fez também umas continhas o projeto se paga em um ano se você vender o biogás pela metade do preço de um botijão de 13 quilos então tem uma viabilidade econômica você faz essa aproximação da população para mostrar como a Ete pode ser importante para ela ela vai cuidar mais do esgoto que chega porque eles sabem quanto melhor o esgoto mais biogás vai suprir então a gente está muito animado com essas possibilidades de uso mais simplificados do biogás para essas duas finalidades de estações pequenas higienização do lodo lodo para agricultura a Ete poderia incorporar no projeto da própria Ete deixar uma área definida como uma área de convivência onde tivesse ali energia para eventualmente um campinho de futebol um vestiário o gás usando para aquecer água ou para fazer uma feijoada coisas nessa lógica me despertam muito interesse vamos ver se a gente consegue viabilizar alguma Ete modelo que tenha isso implantado muito legal esse último ponto bem interessante tem uma estação que a gente realiza trabalhos que é uma estação pequena pequeno corte ela está aí tem a população permanente lá em torno de 400 habitantes mas população flutuante somada chega a 1500 pessoas e eles querem ter um projeto para utilizar o biogás para a padaria comunitária que seria lá na região de Ilha Grande aqui na costa sudoeste aqui do estado do Rio de Janeiro e um segundo ponto também interessante que o senhor comentou a respeito da utilização do biogás para a secagem térmica do lodo depois utilizar esse lodo na agricultura disponibilizando esse nitrogênio que é muito importante porque a gente cada vez mais tira o nitrogênio da atmosfera de uma forma nativa torna ele reativo disponibilizando mais carga nitrogenada para o meio ambiente sendo que a gente tem muito nitrogênio ainda para fazer o reuso e fechar esse ciclo como o senhor comentou muito bem bom pessoal a gente vai finalizando o nosso podcast gostaria de agradecer novamente ao professor pela disponibilidade ainda mais no dia do jogo do galo e sempre ao final do podcast eu peço já de praxe para que o entrevistado para que o professor que esteja participando deixe uma mensagem final para os ouvintes mas em especial para os nossos alunos lá do IFRJ a gente tem um curso técnico de controle ambiental que tem uma ênfase na área de saneamento muito forte e o que a gente pode deixar de mensagem para esses futuros profissionais que vão trabalhar agora no setor de saneamento então agora no contexto desse marco regulatório o que eles podem esperar de futuro não só os futuros profissionais como os já profissionais desse setor bom a área de saneamento quando a gente faz um curso técnico em engenharia a gente sempre ouve falar que as oportunidades são enormes no entanto os desafios também são enormes então eu formei há mais de 40 anos e desde de 1977 quando eu formei a gente vem ouvindo olha a hora do saneamento vai chegar e a hora que o saneamento for valorizado você vai ter mais empregos inclusive melhores condições de remuneração mas eu acho que a maioria dos profissionais que trabalham na área de saneamento eles tem um olhar diferente eles não trabalham olhando o dinheiro eles entendem o saneamento como uma profissão que tem um conteúdo social muito grande então eu acho que essa é a mensagem principal tentem se realizar nessa produção eu graças a Deus me sinto muito realizado porque é um trabalho que você consegue enxergar muito claramente a contribuição social que o saneamento traz e para finalizar eu tenho feito um pouco essa analogia a pandemia da covid é uma pandemia uma doença que trouxe esse contingente enorme de mortes mais de 100 mil mortes no Brasil então uma pandemia que tirou tantas vidas ela também pode estar nos deixando um exemplo a gente tem que aproveitar esse exemplo que é dado e ela nos mostrou claramente como que as condições de saneamento são importantes na parte de água desgotamento sanitário principalmente de água então que pelo menos a gente aprenda com isso que principalmente o poder público o novo marco regulatório enxergue que o brasileiro a população ter condições dignas de saneamento vão contribuir para salvar muitas vidas então uma pandemia que tirou tantas vidas eu acredito que ela pode nos deixar um exemplo de que o investimento no saneamento passe a ser de fato prioritário e que passe a salvar vidas melhorar a qualidade de vida das pessoas de modo geral e espero que vocês se realizem nessa profissão porque ela é apaixonante eu diria isso tá bom? Muito obrigado professor pessoal a gente vai chegando então ao final do nosso quarto episódio do podcast do SEMA cuja temática foi reaturas o ASB no tratamento de esgotos sanitários com o professor Carlos Chenechara da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do INCP em éticos sustentáveis professor muito obrigado a gente então termina por hoje e a gente retorna aí no próximo episódio muito obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí